Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é sábado, né? Chuvoso até aqui no Rio de Janeiro, o Vasco fazendo a sua preparação, Flamengo também, clássico de segunda-feira, Fluminense amanhã pega ou volta redonda, são as semifinais aqui do Rio de Janeiro. E o Vasco vai ter mudanças na equipe, com certeza, e tem ainda a questão envolvendo a licitação do Maracanã. A federação ainda não bateu o martelo, mas tudo indica que o Vasco joga no domingo, segundo jogo, aí o mando é dele contra o Flamengo também no Maracanã. Então vamos aguardar maiores informações nesse sentido. Dos quatro times da Série B que subiram para a Série A, Cruzeiro jogou ainda pouco com o América, lá em Sete Lagoas, precisando vencer porque o América tem a vantagem, acabou perdendo de 2 a 0, teve confusão no vestiário celeste, torcida reclamando também do Cruzeiro, que foi o campeão da Série B. Grêmio começa bem, o Vasco bem, o Bahia mais ou menos, chegou a tomar de 6 na Copa do Nordeste, do esporte, e o Cruzeiro talvez os quatro estejam num estágio um pouco inferior. Vamos falar sobre isso? Vamos trazer o Maurício Barbieri também analisando o Clássico com o Flamengo? Tudo isso depois que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Wellington Campus FC. A descrição está passando aí embaixo, esse vermelhinho aí embaixo, você clica nele, inscrever-se, tem um sininho, você habilita na palavra todas, para receber todas as nossas notificações, não paga rigorosamente nada, e também peço para espalhar para os seus amigos. Depois da vinheta, a gente chega com as notícias, roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campus FC, vamos trazer as notícias, mas antes eu quero agradecer o carinho, a solidariedade de todos, né? Estamos aqui de molho, com uma costela fraturada, uma costela quebrada, como dói esse negócio, depois de uma queda aqui na Tijuca, mas estamos nos recuperando. Muito obrigado pelo carinho de todos, e quero também recomendar os trabalhos odontológicos da doutora Camila Paz e sua equipe. É uma grande cirurgiã dentista, trabalhando na harmonização orofacial. O seu sorriso, muito mais bonito. Acompanhe a doutora Camila nas suas redes sociais, e também anote o telefone do consultor. Está aí na tela para você. 62-999-55-2392. Repito, é o seu sorriso muito mais bonito. Vamos lá, vamos falar então das semifenais do Carioca, que começa amanhã com Volta Redonda e Fluminense, 18 horas no Raulino de Oliveira, e na segunda-feira no Maracanã, nós teremos Vasco da Gama e Flamengo. O mando é do Flamengo, o Vasco jogando por dois empates nesse momento do Campeonato Carioca. O técnico do Vasco da Gama, o Maurício Barbieri, mais uma vez, vai estar conosco, pontuando, assim, alguns assuntos importantes, né? Eu vi muita gente preocupada com a questão dos pênaltis. Vasco já perdeu três pênaltis no Campeonato Carioca, dois com o Pedro Raul, o último, inclusive, no jogo de domingo do Maracanã, e na partida com a equipe do Bangu, quinta-feira em São Januário, com o Alex Teixeira. Foi perguntado se ele treina, como que funciona essa questão dos pênaltis, se isso traz algum tipo de preocupação, e o Maurício Barbieri reagiu assim. A gente sempre treina, especialmente em vésperas de jogo, e como a gente tem jogado bastante, a gente tem sempre treinado. O Pedro e o Alex são dois jogadores que sempre estão na lista. não tem uma explicação fácil para te dar. Se fosse um ponto fácil, a gente já teria resolvido. É claro que incomoda a mim, incomoda a eles, principalmente, mas é o que você frisou. Eles têm um histórico de aproveitamento bom recente. Eu não consigo entender por que não aconteceu da gente fazer. Talvez seja mérito do goleiro, talvez um pouco de ansiedade, especialmente o Pedro no segundo, por ter pedido um anteriormente. Não acredito que o Alex tenha ficado pressionado por essa perda dos outros dois. Talvez cansaço do último jogo, difícil explicar. Não tem uma explicação, mas a gente segue trabalhando. Tem outros jogadores que também sempre treinam, que sempre estão na lista de batedores ali. A gente precisa encontrar alguém que consiga ser um pouquinho mais assertivo. Eu acho que é isso. Ainda bem que não fizeram falta nas últimas duas partidas. Pois é. Aí, então, o técnico Maurício Barbieri falando sobre essa situação dos pênaltis. Qual a sua opinião? Quem tem que bater pênalti no Vasco da Gama? O próprio Gabriel Peck foi perguntado. Ele disse o seguinte, todo mundo cobra treinamentos e, nesses jogos aí que pode ter pênaltis, todo mundo treina. Agora, aconteceu, talvez seja uma coincidência. Pedro Raul tem um histórico aí de um aproveitamento muito grande. Você sabe um cara que odiava bater pênalti? Pelé. Pelé não gostava de bater pênalti. Diferente assim do Roberto Dinamite, que gostava de bater pênalti. O Romário, na Copa de 94, não tinha treinado, mas na hora dos pênaltis contra a Itália, chegou lá para o Dunga, Dunga, vou lá e vou bater. E foi lá, bateu e fez. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo com essa questão aí. Então, é uma situação de jogo, é mais cabeça tranquila na hora de cobrar. E méritos também dos goleiros que hoje treinam bastante, estudam os batedores e a responsabilidade toda é de quem bate um pênalti. Repito, qual é a sua opinião, opinião aí com relação a essa questão também. Sábado de treinamento fechado do Vasco da Gama. A imprensa não teve acesso a nenhuma informação. Também, o que parece, está tudo legal. Muitos jogadores já retornando aos treinamentos. No último jogo, inclusive, já vimos o Figueiredo participando. O Orediano já trabalha a parte física para ficar à disposição na sequência das competições. E tem ainda a questão dos cartões amarelos que foram zerados. O Vasco, neste momento, tem todo mundo limpo e liberado. Como o Léo Pelé, como o Lucas Piton, que retorna à equipe. E tem também o Bambu, liberado, e o próprio Matias Galarza. Sobre o time, tudo indica que o técnico Maurício Barbieri vai repetir a escalação do último domingo. Quando ele começou com o Miranda, mas o Miranda se machucou e ainda, no primeiro tempo, o Manuel Capasso entrou no lugar dele. Então, foi assim, o Léo Jardim no gol, o Puma Rodrigues, Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Jair Andrei e Alex Teixeira, Gabriel Peck e mais o Pedro Raul. Deve repetir na segunda-feira, salvo qualquer problema de hoje até lá, de contusão, esse time, o Maurício Barbieri. O time vai encorpando, vai ganhando entrosamento e tem tudo para fazer um grande jogo na segunda-feira e repetir no final de semana. O Vasco deverá jogar no domingo, porque na quinta ele tem que jogar pela Copa do Brasil. Mas o jogo é na cidade do Rio de Janeiro. Aí não se aplica aquela questão das 66 horas, como a CBF coloca no Campeonato Brasileiro, porque ele não terá nenhuma viagem. Então, aguardemos aí os resultados do final de semana. Foi perguntado ao Maurício Barbieri sobre dois empates nas semifinais da tranquilidade. E ele quer trocar a palavrinha tranquilidade pelo quê, Maurício? Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que, se no final dos dois confrontos a gente tiver dois resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante, ou que a gente nem precise. O ideal é isso. Na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer dois grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso. Não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que, por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então, a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os dois jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões, porque estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco. E como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo e importante. Aí o Barbieri, então, falando desse confronto com o Flamengo, um time mais encorpado, é um grande time, uma folha de pagamentos aí na ordem de 25 a 30 milhões, a do Vasco hoje talvez passe um pouco de 6 a 7 milhões de reais. É uma informação até que a gente hoje precisa atualizar. Agora, a grande verdade é que o torcedor vascaíno hoje acredita no time. Na última quinta-feira, em São Januário, o Vasco não fez um grande jogo, muito pelo contrário, fez até um jogo ruim. O Bangu acabou criando grandes chances e parou nas mãos do goleiro Léo Jardim, que vai ganhando a confiança, a credibilidade junto ao torcedor. E se em algum momento o torcedor deu uma cobrada do time, também elogiou e gritou com confiança, o Urubu pode esperar a sua hora vai chegar. Ou seja, confiante. E esses cânticos aí, como você define o técnico Barbieri? O torcedor está no papel dele. Ele é emoção, ele vai do céu, depois desce, enfim. Eu acho até que por isso o futebol tem o tamanho e a dimensão que tem. Porque acaba saindo do aspecto racional, falando do torcedor, e entra no emocional, do ídolo, da questão. A questão deles estarem cobrando, como eu disse, no final das contas é positivo. É sinal de que hoje a torcida espera um nível aqui do Vasco. Não vai aceitar menos. Isso é ótimo. A gente também se cobra para sempre entregar aqui. A gente quer. É fruto do que a gente construiu nesse pouco tempo de trabalho. Em relação ao último canto, a rivalidade natural. Volto até a dizer, respondendo a própria pergunta, é importante que a rivalidade fique dentro do campo. Que a gente consiga conviver e entender que é um jogo de futebol. Do nosso lado a gente quer ganhar demais. Do lado deles eu tenho certeza que também. E faz parte do espetáculo. Essa doação, essa entrega para ganhar o jogo. Mas tem que terminar ali, dentro das quatro linhas. Fora a gente tem que se respeitar. É um ponto em que muitas vezes a gente não bate. Ou não se fala tanto. Quanto melhor for o meu adversário, melhor eu tenho que ser. Então, esse fato de um puxar o outro é o que torna o esporte tão bonito. Se não fosse isso, os recordes não seriam batidos. Os números, ninguém procuraria melhorar. Então, a gente vai enfrentar um grande adversário, quer vencer. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles, eles vão puxar a gente. A ideia é que seja um grande espetáculo. E da minha parte eu quero sair vitorioso. Pois é, né, Barbieri? É bem diferente dos últimos anos que a gente acompanhou o Vasco. Onde o torcedor não tinha nenhuma confiança no elenco. Os últimos anos para não cair e depois caiu para a Série B. Ficou dois anos na Série B e voltou naquele jogo contra o Ituano. Um jogo em que o goleiro Thiago Rodrigues defendeu tudo e garantiu a vitória de 1 a 0. E o Vasco retornou à Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, isso aí é interessante da gente falar. Já já eu quero comentar sobre esta questão. Mas antes quero trazer o Maurício para a gente fechar com ele. Se ele espera dois jogos diferentes com o Flamengo em relação ao jogo do último domingo. Que foi pela Taça Guanabara. E o Flamengo jogava aí por um empate para ser campeão da Taça Guanabara. E o Vasco colocou o Fluminense na disputa. E o Fluminense foi o campeão. Fala, Maurício. Eu não sei se os jogos vão ser diferentes. Eu acho que, via de regra, cada jogo é um jogo. É uma história. Mas eu acho que, sem dúvida, o componente emocional talvez ainda esteja um pouquinho mais aforado. Como você disse, pelo fato de ser uma decisão. De que quem não conseguir sobressair está fora da decisão maior do campeonato. Acho que isso, sem dúvida, traz um ingrediente, um ambiente e um contexto diferente. Agora, dentro do campo vão ser duas grandes equipes se enfrentando. Buscando estratégias uma para sobressair sobre a outra. Como normalmente acontece. Ah, então, técnico Maurício Barbieri. Trazendo aí extratos da sua entrevista coletiva. Até na chamada do nosso vídeo, eu falei sobre os quatro times que subiram da Série B para a Série A. O Grêmio segue invicta. Está muito bem lá no trabalho do Renato Gaúcho, no campeonato do Rio Grande do Sul. O Bahia Claudicante chegou a tomar de 6 a 0 do esporte pela Copa do Nordeste. teve muita cobrança, mas está buscando reforçar a sua equipe. O Vasco, neste trabalho de ascensão no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. Já o Cruzeiro até preocupa, porque ele só se classificou para as semifinais do Campeonato Mineiro, graças ao América. E hoje fez um jogo lá em Sete Lagoas, com a presença, inclusive, do Ronaldo. O Cruzeiro segue brigando com o Mineirão e, com isso, perde a força do Mineirão com a sua torcida. É esta a minha opinião. E acabou perdendo de 2 a 0 para o América. E o América agora pode perder, por diferença até de um gol, que estará nas finais do Campeonato Mineiro. O América, que é hoje um time muito competitivo, muito arrumado e com jogadores bastante interessantes. E a informação que vem de Belo Horizonte, dos meus amigos da rádio Itatiaia, e o D'Alessandro, que chegou esta semana, aquele mesmo, o argentino, que brilhou no internacional, agora faz parte da comissão técnica do Cruzeiro, teve que intervir no bate-boca dentro do vestiário. Pois é, quando tem bate-boca dentro do vestiário, quer dizer que as coisas não estão andando tão bem. E o América fez 2 a 0. Cruzeiro criou muitas oportunidades, criou sim, mas está longe de ser aquele Cruzeiro de Série A que a gente viu. Por que eu estou trazendo esse tipo de informação? Para a gente comparar o que acontece hoje com o Vasco, hoje com o Grêmio, com o Bahia e com o próprio Cruzeiro, os quatro times que vieram da Série B para a Série A. Não se esqueçam que esta Série A deste ano vai ter aí times grandes sendo rebaixados, porque a qualidade é muito grande e quem não se preparar, quem não se reforçar, vai ter problemas. Com relação ao Maracanã, o Luiz Melo voltou a cobrar do governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, questões relativas ao edital de eventual prorrogação do termo de permissão de uso do Maracanã concedido à dupla Fla-Flu. Reforçou mais uma vez que o Vasco está atento e quer participar da licitação do Maracanã. Não entendo qual é o medo de deixar o Vasco participar. a 777 com duas empresas estrangeiras. E o próprio Vasco já avisou, o nome do projeto de comando do Maracanã é o Maracanã para todos. Não é só o Vasco que vai jogar no Maracanã. Vão jogar Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama. O próprio Carlos Alberto Osório, neste sábado, ele questionou se o Fluminense jogar no sábado e o Vasco jogar no domingo, está tudo bem agora? E no ano passado dificultaram porque o gramado não ia suportar? Então, qual é a sua opinião também sobre esse tema? Quero que você participe conosco falando sobre isso. Certo? Vamos lá? Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Wellington Campus FC, a descrição está aí. Se você gostou do nosso trabalho, dá um joinha e espalhe para os amigos. Habilite o sininho para receber as nossas notificações, isso é muito importante. E você dá o joinha e se inscrever, passa para o YouTube, que o nosso trabalho é importante, é interessante. E mais, coloque no grupo da família, no grupo de WhatsApp dos amigos, da pelada. Isso nos ajuda. Você vai ali compartilhar o link e você leva, então, esse nosso conteúdo. As pessoas, ao verem o nosso conteúdo gostando, vai clicar nos outros vídeos e também vai nos dar uma moral danada. Sabe quem nos dá moral? A doutora Camila Paz e sua equipe. Uma grande cirurgia dentista em Goiânia, especializada, vou até repetir, especializada, sabe em que? A harmonização orofacial. Isso é o seu sorriso muito mais bonito. Telefone aí na tela, 62-999-55-2392. Muito obrigado, tenham todos um grande final de semana. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.